Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui com minha namorada jogando Need for Speed. Fala aí, meu amor! Olá! Pois é, pessoal. O servidor voltou. Eu tinha o dono dele aqui no Skype, o Robin Ons. A gente conversou e ele até tinha me proposto de me dar o Game Mod pra mim abrir um servidor aqui no Brasil, né? Só que eu não aceitei porque, sei lá, ia dar muita treta que eu estou ligado, ia entrar na cara de hack e tal. E eu não tenho tanto tempo assim pra ficar administrando o servidor, né? E daí ia acabar tomando e xingando de vocês também. Aí ele pegou e abriu junto com um amigo dele lá na Europa, eu acho, ou nos Estados Unidos, mais uma vez o servidor. Pode ir, no mano, na frente. Tá bom. E agora está online, pessoal, porém não tem ninguém jogando, né? Muito triste. Você está nós dois. É, você está nós dois jogando. Então, tipo, ele já estava online acho que uns dois dias, tá? Só que eu fiquei com medo de gravar um vídeo aqui porque o pessoal meio que ficou decepcionado, né? Porque o servidor tinha fechado. Aí a galera falou, pô, Prati, tu gravou no servidor, eu estava jogando lá nível 20 e pouco já. Dediquei quatro horas da minha vida pra pegar esse nível e daí o servidor fecha. Eu também fiquei triste quando fechou, tá ligado? Eu não acreditei. É que o servidor estava sendo hosteado por uma companhia de jogos, entendem? E daí o Robin me explicou lá que o cara que é dono dessa companhia de jogos aí tem depressão e ele é muito bipolar, daí tipo, ele muda de ideia muito rápido, sabe? De opinião. Aí aconteceu que ele fechou o servidor. Porque tinha muito BR no servidor e ele não estava de brasileiro. O filho da puta lá. Não é o Robin, tá, pessoal? O filho da puta lá da comunidade lá que ele estava no Need for Speed. Agora o Need for Speed está independente, não tem nenhuma comunidade. Então tá o Robin aí junto com o amigo deles hosteando o servidor. Agora eu não sei... Eu não tô vendo? Agora eu não sei se é na casa de algum deles que eles estão hosteando ou se é numa empresa, né? Vou conversar com ele depois melhor. Pra quem sabe no próximo vídeo eu vou explicar melhor pra vocês, né? Pô, mas tá aí, né? Tá rodando bem o servidor. Tô com 200 e poucos de pingue. Minha amada também tá com 200 e poucos de pingue. Mas tá dando pra pegar os CPS bem de boa. Sem nenhuma queda, sem nenhuma demora pra aparecer o próximo. Tipo, olha só, mano. Eu acho que se os postes ou as ruas, assim, sabe? Os prédios tivessem algum sentimento, assim, ou eles sentissem alguma coisa quando eu batesse nele, depois eles têm vida, sabe? Eu acho, só acho que os hospitais estariam lotados. Porque eu tô atrapalhando os postes com puta merda. Bom, e... Pois é, amor. Não, nada a ver, amor. Tá dirigindo bem. Então, pessoal, como eu tava dizendo ali, sobre esse negócio aí de perder o tanto tempo na vida lá, jogando pra upar, sei lá o quê. Não se preocupem, tá, pessoal... E o trânsito pode se atropelar, tá? É sem querer. Desculpa. Não se preocupem, tá, pessoal, porque teve... Não teve rollback, tá? Não teve um restart no servidor. Tá tudo inteirão, tudo salvo. Eu tô com quantia de dinheiro que eu tinha antes do dor fechar. Eu tô com quantia de level que eu tinha antes do dor fechar. A crew dos patriarcas tá ainda em quinto lugar. Tá tudo direitinho, o dinheiro no stash. Tá tudo certo, tá, pessoal? Não tem nada a se preocupar. Entre na conta de vocês que vocês vão poder jogar bem de boa. E vão continuar tendo as coisas que vocês tinham antes, né, do servidor fechar, tá? Então, é isso daí. Vou deixar o IP na descrição, como eu já disse. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, não entra. Eu sei que o Robin vai continuar fazendo updates. Acho que ele até vai criar um fórum pro servidor. É isso daí. A gente tem que valorizar, né, o trabalho desse cara aí. Tomara que ele continue com esse trabalho esplêndido dele. Porque se não, eu falo com ele daí, se der bread, alguma coisa, a gente abre o servidor no Brasil, tá, pessoal? Mas não é nada muito certo, tá? Valeu, então. Eu fiquei em segundo! Meu Deus, meu amor! Parabéns! Amor, de 16 pessoas eu fiquei em segundo, né? Ó, entrou um agora, amor. Hã? Entrou um cara agora. Ah, desgraçado. Então, pessoal, não esqueçam de provar o vídeo, tá? Deixem o link de vocês, o favorito também, que ajuda muito na divulgação aí do canal. Muito obrigado a todos. Até mais, um grande abraço e fofofofofofofomos! Vamos!